O presidente, a comissão provisória do PSB, do Ceará, Roberto Pessoa, está mesmo deixando a presidência do formato de partido para o Danilo Fote? Olha, dizem que o corno é o último que sabe, né? Então, fica na imaginação das pessoas. Quer dizer que não existe ainda nada de concreto nesse sentido? Até porque, na verdade, bem-vindo, muito bem-vindo o deputado Danilo e o deputado Ito Ferro, que agradeceu o partido, tem toda a minha boa vontade e também interesse. Eu não discuto, não discuto, discuto é que poder. Eu discuto, né, crescer o partido, organizar o partido. Esse é que é a pedra de concreto. Só se dá para ele se transferir sem a jandela partidária? Sem a jandela partidária dá para o Danilo entrar? Pois é, essa é uma questão que é do fórum íntimo dele. Eu, pelo menos, tenho minha filha deputada, eu não aconselho que ela faça isso. Ela eu aconselho que a minha filha... Corre o risco, né, se perder a mandata. E como é que está o PSB nas suas mãos, dois meses já? 110 municípios organizados, com comissão provisória, e não só organizados, com o potencial de fazer 200 vereadores, 20 prefeitos, inclusive 3 da região metropolitana, de Fortaleza, como também prefeitos de cidade de polo, como Juazeiro do Norte e como Sobral. Aqui em Fortaleza, o Capitão Vargas é o pré-candidato do senhor, não é isso? Não, o Capitão Vargas é... Aliás, desculpe... O Capitão Vargas tem minha simpatia quando eu era do PSB. Agora do PSB. O Heitor Ferreira entrando, o candidato é o Heitor Ferreira. Seria uma dobradinha do Heitorzinho com o Capitão Vargas? Olha, esse seria uma grande dobradinha. O problema é saber quem vai fazer a cabeça, né, Gabrião? Quem vai ficar na cabeça, quem vai ficar com o vice. Esse é o grande problema. Amém.